Roladinho Morra Eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho morra Vamos beber aí, meu povo Nada de arrem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei uma sensação coração Nicoladinho Mora Lupa toda a nossa comunidade que tá com a gente coração Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber, meu povo Vai! Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Eu juro é vocês Eu juro é vocês Que eu quero Eu quero A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Só assim Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Eu quero Se for pra te ter Eu quero Feliz Sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Dançando Dançando Coladinho Vai Não tem ser humano Um mundo que possa Se assegura Uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E cresço um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala E vem morar Mas eu Arruma a mala E vem morar Mas eu Esse bebezinho Aqui é todo teu Que esse bebezinho Aqui é todo teu Arruma a mala E vem morar Mas eu Arruma a mala Que esse bebezinho Aqui é todo teu Que esse bebezinho Aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Coratinho, coratinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Por que esse bebezinho aqui é todo teu É todo teu Bora, bora Ao pegar esse avião Tenho vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 E eu confesso, eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivendo Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo 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 você Tança, dança, dança Bora beber aí Meu povo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação O negócio banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Dançando, dançando, coladinho, vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Aonde você está Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Eu sei te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Vou e chorar Vai coração Vai, biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber O ei chorar Vem 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 Vai coração Vem Vem Beber aí Meu povo Godinho, Godinho, Godinho Godinho, Godinho, Godinho Godinho, Godinho Palavras não dizem não Quando a gente se viu Dei pé Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, iê Bate forte por você Meu coração Vai! Nananará É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que eu peguei o sensação É com o ladinho Bate forte por você Vou cantar no coração Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Eu tenho que viajar Trabalhar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo Peguei uma sensação Coladinho, coladinho Bora Tchau Liga Tchau 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 Foi você que me ensinou Não deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir É muito bom! É muito bom!